Como falar que algo é comestível ou não comestível em inglês? Eu quero te ensinar duas expressões e explicar a diferença entre elas. Existe a expressão edible e existe a expressão eatable. Edible é quando algo é seguro para comer, algo não é tóxico. Você pode comer, é adequado comer aquilo. Por exemplo, that vegetable is edible. Então, aquele vegetal é comestível, ou seja, é seguro para comer, porque existem vegetais que são venenosos. Agora, se eu quero falar que algo é comestível no sentido de sabor, que o sabor está muito bom, eu posso falar o seguinte, my wife cooked an eatable dish. A minha esposa cozinhou um prato comestível. Nesse sentido, quer dizer que tinha um bom sabor, que era comestível porque era gostoso. Os opostos de edible e eatable são inedible e uneatable. Então, essa é a dica para você falar que algo é comestível ou não. Espero que você tenha gostado dessa dica. Segue lá o meu Instagram e vejo você! E aí E aí E aí